Especial Catanduva, 101 anos contando histórias. Oferecimento Cocam, muito mais café solúvel. Orgulho de fazer parte da história de Catanduva. O pouco antes até do município de Catanduva nascer oficialmente, começou a construção do Castelinho. Outro ponto histórico e que tem realmente histórias para contar. Não é isso, Tiago? Vixe, muita história. Eu acho que a ideia do Castelinho, ela pode também estar estritamente ligada com a ideia da imigração em Catanduva. Porque a gente às vezes pensa que Catanduva surge como uma comunidade autócone, do próprio lugar. E a gente tem que ter em consideração e em mente que, no final do século XIX, começo do século XX, a política pública brasileira, inclusive, investia muito na imigração. Por dois aspectos. Um aspecto, inclusive, negativo, que eles buscavam um certo embranquecimento da população. Então, a escravidão tinha acabado. O governo achava-se que necessário fazer com que a quantidade de brancos aumentasse no Brasil, achando com aquela ideia preconceituosa de darwinismo social, de que existiam raças superiores e superiores, que a gente sabe que isso é uma mentira, mas que naquela época, pensar história é tentar pensar como eles pensavam atrás. Eles não tinham essa ideia e essa concepção que nós temos hoje. Por outro lado, a imigração, ela era e foi totalmente importante para suprir uma mão de obra que vai deixar de ser utilizada, que é a mão de obra escrava. Esse negro recebe a liberdade em 88 com a Lei Áurea e vai faltar posto de trabalho. Ou seja, nós temos as grandes lavouras de café, que na época estava em grande desenvolvimento. E aí, falando de café, nós temos uma ligação direta com a própria história do Castelinho. Esses imigrantes que para cá vêm, então nós vamos ter a presença de portugueses, de italianos, de libaneses e dos espanhóis, que vão, nesse primeiro momento, habitar a região do Higienópolis, como a gente até comentou em assuntos passados. Nós temos aqui na praça o próprio centro espanhol. Já foi a casa da cultura. Já foi a casa da cultura, muito bem lembrado. E hoje, a sociedade espanhola de Catanduva aqui funciona aqui e uma grande quantidade de famílias espanholas. O Castelinho não vai fugir da regra. O Castelinho, quem vai ser o seu idealizador e o seu primeiro morador é o Sr. Emílio Barrio Nuevo. O Sr. Emílio chega em Catanduva, que não era nem Catanduva ainda, em 1910, por consequência da lavoura de café que vinha fazendo e vinha se transformando, fazendo Catanduva crescer cada vez mais. E o Sr. Emílio veio da Espanha. Veio da Espanha, exatamente. Veio da Espanha para tentar a vida em outro país. Isso era um ponto importante também de pensar, porque os diplomatas brasileiros iam para esses países e faziam uma propaganda maravilhosa. Quer pedaços de terra, quer enriquecer, quer uma vida boa, sol em grande parte do ano. Então vamos para o Brasil. E muitos vieram. E muitos se deram bem. Porque vai vir. Principalmente aqueles que trabalharam na lavoura, se destacaram mais, tiveram mais oportunidades do que aqueles que vieram trabalhar nas cidades. O Sr. Emílio vem da Espanha, chega aqui em 1910, por consequência da plantação de café. Quando ele volta para a Espanha, nas viagens frequentes que ele fazia, ele traz uma planta do que virá se transformar no Castelinho. O projeto do Castelinho, na verdade, foi feito por arquitetos espanhóis. A estrutura toda tem toda uma base clássica, toda uma base projetada na Europa e que foi trazida para cá. Numa época onde ainda os Estados Unidos, ele não tinha grande desenvolvimento em termos de influência mundial. Então o que se tinha muito ali? O eurocentrismo. A visão de que tudo o que acontecia na Europa e o que a Europa produzia, era algo a ser seguido. Se a gente lembrar em aspecto brasileiro, o próprio Rodrigues Alves, o presidente lá no começo do século XX, que queria transformar o Rio de Janeiro numa nova Paris, e vai fazer todas as reformas urbanas do Rio de Janeiro. Quando ele traz a planta, a construção inicia-se em 1917. E ela vai se estender até 1922, que é quando esse belo edifício vai ficar pronto, numa região alta da cidade, toda pomposa, e vai receber o apelido do Castelinho por consequência da torre, num formato de castelo. Então era um prédio que chamava muito a atenção, um prédio muito... Tem mesmo uma cara europeia. Tem, você vê que ele se diferencia das demais. É um prédio especialmente bonito, ele te remete a outro lugar. Quando o tempo passa, em 1941, o Castelinho é vendido, a família do Sr. Emílio Barrenoevo vende o Castelinho para o Sr. João Nasser, um libanês, que vai comprar o prédio, e de acordo com as pesquisas e os relatos de pessoas que conviveram com o Sr. João, ele era uma pessoa muito festiva, uma pessoa muito alegre, muito alto astral. E o Castelinho, que já tinha toda essa beleza arquitetônica, ele se transforma num lugar festivo, de festas, de alegria, era sempre festa, era música rolando, trouxe um espírito totalmente festivo para esse prédio que já vinha fazendo parte da história de Catanuva desde lá da década de 20. O prédio, ele tinha 22 cômodos, então olha, a quantidade, é claro, não eram cômodos grandes, se a gente pensar a própria estrutura aqui, não é um terreno tão grande, mas nós tínhamos 22 cômodos, uma parte que era muito utilizada e muito falada era a sala de jogos que ficava na parte da torre, então muita gente nessas festas vinham para as jogatinas e era assim, varavam a madrugada. Era um mini cassino em Catanduva. Era um point, era um point, o pessoal vinha, gostava bastante. Tinha umas baladas dos anos 40. Basicamente, basicamente as noitadas. Com o passar do tempo, o seu jornal se vai mudar e o castelinho ele acaba ficando um pouco que abandonado. E aí a gente vai ver até a imagem. Só no fim do século passado, ele estava bem deteriorado. Sim, estava bem deteriorado. Tanto que ele vai servir por alguns períodos como abrigo de mendigos e é interessante pensar que aí ele começa a ganhar também, nessa época de abandonado, um aspecto meio sombrios. Então nós temos várias lendas urbanas de Catanduva. Castelo mal assombrado. É, envolvendo a ideia do castelinho. Por quê? Porque tinha as placas e tudo aquilo. Meu Deus, o que será que tem lá dentro? Será que está abandonado porque alguém morreu? Será que está abandonado porque tem fantasma? E virou toda... Virou uma superstição, virou um marco. Então você passava, via do castelinho, nessas épocas de abandono, e muitos dos adolescentes que viam ele, que nasceram e viram ele abandonado, não tinham essa ideia de que no passado era o contrário. Era alegria, saindo. Era totalmente. Com o passar do tempo, e aí já, no começo do ano 2000, na década de 2000, ele vai ser tombado pelo Pondefat, pelo Conselho do Patrimônio Histórico do município, não podendo aí ter qualquer modificação fora a sua arquitetura original. E a prefeitura, em parceria, vai começar a fazer a reforma do prédio, a restauração, na verdade, revitalizando todo esse glamour, vamos pensar assim, que nós tivemos em épocas passadas. em 2012, nós temos a inauguração, que o Castelinho, se transforma então na Pinacoteca Municipal, onde até os dias de hoje, eu mesmo já vim várias vezes com alunos aqui, abriga uma grande quantidade de quadros, exposições temáticas, e o que é legal, eu acho que fazer a visita num prédio como esse, como você muito bem disse, eles nos remetem, parece que é outro tempo, a gente viaja, a gente consegue viajar, porque quando uma coisa é falar de história, outra coisa é você poder vivenciar essa história, principalmente, sentindo aquilo que a história produziu, eu acho que o Castelinho, nesse sentido, ele é muito positivo, porque ele nos permite muito essa viagem no tempo, e algo que é extremamente, que foi importante enquanto residência, e agora é importante enquanto Pinacoteca Municipal. A gente viaja pela história, contando os 101 anos de Catanduva. A gente viaja pela história, a gente viaja pela história, e a gente viaja pela história, e a gente viaja pela história,